Beleza. Então, vamos lá. Bom, já está gravando. Boa noite a todos. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso... nossa turma de mentoria em construção da presença digital para novos negócios. Módulo 7, a gente vai falar sobre Google Ads, Face Ads e anúncios no Instagram. Antes de tudo, os clientes aqui me perguntam muito sobre qual que é melhor. A gente tem sempre recursos limitados e aí perguntam... Ah, eu tenho só 500 reais, 1.000 reais para investir. E aonde... Boa noite, Rodrigo. Aonde que eu vou investir? Se vai ser no Facebook, se vai ser no Google. O que a gente vai fazer? Então, eu geralmente sou muito favorável ao Google. Sou muito tendencioso ao Google. Por quê? Baseado nessa parte de jornada do cliente. onde a gente... Jornada do consumidor. Onde o consumidor, ele conhece o problema. A partir do momento que ele conheceu que ele tem um problema, ele vai avaliar até tomar a decisão de compra. Então, se ele conheceu... Agora, eu identifiquei que eu preciso fazer um curso de inglês. Cara, eu tenho um déficit de inglês. Ele conheceu o seu problema. Ele ainda não está procurando a solução. Então, qual o ponto de contato que a gente tem que estar? A gente tem que estar nas redes sociais, é no blog, é dando informação para ele... Para ele avaliar, sim, lá na frente, dentro das empresas, as opções que ele tiver no mercado, a gente esteja entre as opções de avaliação dele até que ele tome a decisão e efetivamente faça a compra. Só que essa jornada, ela demanda tempo. Ela tem um tempo. Até a pessoa conhecer, se aprofundar no problema dela, procurar a solução, avaliar as soluções e tomar a decisão de compra. Então, quando a gente está nas redes sociais, para muitos negócios, aí não é regra, tá? Por isso que, às vezes, eu sou muito tendencioso ao Google. Agora, tem negócios que também vendem nas redes sociais muito bem. Mas, geralmente, nas redes sociais, a gente está conhecendo ainda o primeiro contato que a pessoa está tendo com a sua marca. Ou ela vai entrar nas suas redes sociais exatamente para ter essa referência social, conhecer melhor, saber para quem que você trabalha, para quem que já... da rede dela, quem que já conhece vocês, quem que segue vocês, qual é o conteúdo que vocês colocam. E aí, sim, ela vai partindo para essa curva aí até o momento que ela decide comprar. E aí, o momento que ela decide comprar, a gente trabalha muito no Google. Quando a gente vai lá... É por isso que eu falei... A gente está falando aqui do comportamento do consumidor. Quando eu resolvi, já avaliei, já estudei todo o meu problema, eu já sei qual é a solução, eu defini agora que minha solução é um curso de inglês, ou eu preciso comprar um chocolate. Não estou achando ovo de páscoa nas lojas americanas, eu não achei ovo de páscoa na loja tal. Eu preciso comprar um ovo de páscoa agora de presente para um amigo meu. Eu vou botar lá. E-commerce de ovo de páscoa, loja virtual de ovo de páscoa, ovo de páscoa online. Então, são essas palavras-chave que eu tenho que saber a hora... Quais palavras que eu vou usar para trabalhar elas na hora que a pessoa está me procurando, na hora que esse potencial cliente está me procurando, eu aparecer exatamente ali. Mas também as redes sociais têm hoje uma grande ferramenta, que é o remarketing. Que é exatamente aquela... É quando a gente aparece nas redes sociais, quando a gente procura lá no Google, ou quando a gente aparece no Google, quando a gente procura nas redes sociais sobre determinado assunto. E aparece lá o anunciozinho. A gente está no nosso e-mail, aparece um anúncio sobre o que a gente procurou ontem, sobre um curso, sobre um advogado, sobre um chocolate que eu procurei. O remarketing é quando a gente aparece de novo para aquela pessoa que já viu a nossa marca em alguma vez. Então, ela já teve algum ponto de contato com a gente. Isso ficou registrado através de algum... Através do lead que a gente vai informar lá para a ferramenta de anúncio. E vai falar assim, olha, para essas pessoas aqui que já procuraram a minha marca, eu quero aparecer de novo com esse anúncio. Então, é o segundo ponto de contato, o terceiro, o quarto. Mas funciona muito também, mas não é para usar a toda hora também. Porque se a pessoa... O que acontece? O remarketing deu muito sucesso e agora todo mundo quer usar o remarketing a todo tempo. O remarketing é para ser utilizado também com inteligência e com moderação. Porque se a pessoa já viu o meu anúncio uma vez, eu vou tentar impactar ela a segunda vez com outro tipo de anúncio. Agora, vale a pena eu ficar, continuar pagando o Google ou o Facebook para eu continuar pagando, aparecendo o meu anúncio para essa pessoa? Se ela já entrou no meu site, ela não comprou, ela já entrou no meu site a segunda vez, ela não comprou, talvez não valha a pena eu ficar insistindo para aparecer para essa pessoa. E tem gente que fica investindo, muito em remarketing, 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 que fica jogando dinheiro fora. Então, recapitulando, hoje a gente vai falar sobre Google Ads, Face Ads, Insta Ads, que são os anúncios pagos nas ferramentas digitais que a gente trabalhou. A primeira ferramenta é o Google Ads. Eu vou abri-la aqui para a gente trabalhar algumas coisas práticas nela. mas o que eu quero falar para vocês aqui, não é muito como a ferramenta funciona, como criar uma conta, isso aí, a criação da conta é bem intuitiva, tem muitos vídeos no YouTube. O que eu quero passar para vocês é, aqui são as estratégias e as ferramentas que a gente aqui utiliza como agência para fazer o planejamento dos nossos anúncios, dos anúncios dos nossos clientes, e coisas que vocês não vão encontrar no YouTube, porque isso são segredos das agências, são as ferramentas que as agências utilizam para fazer o serviço delas. Então, para quem já tem alguma familiaridade com o Google Ads, já fez algum anúncio, agora vai conseguir fazer de forma um pouco mais eficaz. Então, quais são essas ferramentas? Primeiro é o planejamento, a gente planejar quais são as palavras-chave certas, potencial de cada um, quanto que vale cada uma, analisar todos esses números para a hora que a gente for configurar um anúncio, a gente já vai saber aonde que a gente quer chegar, quanto que a gente vai investir. E aí a gente tem duas ferramentas do próprio Google Ads, que é dentro do planejamento de palavras-chave, que é descobrir novas palavras-chave e ver o volume dessas ações. Por exemplo, quantas pessoas eu impactaria investindo R$500 na palavra plano odontológico na região de São Paulo. Então, ele vai me dar um volume, ele vai me dar uma, mais ou menos, não é também exato isso, porque a gente está falando de leilão, a gente está falando de Google, é uma coisa orgânica. Então, hoje ele vai te dar um parâmetro. Olha, hoje essa palavra-chave está custando, em média, R$2. Então, você com R$500 nessa região de São Paulo, com essas configurações, segmentações, você atingiria tantas pessoas e provavelmente dessas 100 mil pessoas, mil clicariam no seu site, dessas mil pessoas, tantas converteriam. Então, ele vai te dar informações. E uma outra ferramenta muito importante é a partir de palavras negativas. é a gente dizer para o Google para quem que eu não quero que o meu anúncio apareça. Então, é muito importante a gente fazer a segmentação das personas, do público-alvo, que eu já passei para vocês, do localização, falar para o Google para quem que eu quero aparecer, mas também é muito importante, 50% do anúncio também, para quem eu não quero aparecer. porque a gente tem recursos limitados e uma infinidade de pessoas para aparecer, a gente tem que ser bem assertivo. Aqui, a gente tem que fazer um trabalho de sniper, de ser cada vez mais assertivo. Então, é um planejamento. Deixa eu compartilhar aqui agora o Google Ads, minha outra tela aqui. Alguém tem alguma dúvida aí de Google Ads, por enquanto? Não. Beleza. Todo mundo vendo a minha tela aí? Deixa eu acessar agora a minha conta. E aí E aí E aí E aí E aí Enquanto carrega o Google Ads ali, deixa eu mostrar uma ferramenta para vocês que a gente utiliza aqui para fazer essa segmentação o mais assertiva possível. A gente chama datapedia.info Essa ferramenta acho que é paga se cadastrar só para a empresa só para quem tem CNPJ mas o que ela vai me dar? Dados demográficos do Brasil inteiro. Então, quando eu for anunciar, por exemplo, um anúncio no Google e eu tenho lá as regiões a maioria das agências erram em fazer um anúncio ou vocês provavelmente possam ter errado. Ah, eu quero anunciar no Rio de Janeiro e aí você segmenta lá eu tenho 7 milhões de habitantes na cidade do Rio de Janeiro e aí você fala para o Google se você quer aparecer para essas 7 milhões de pessoas lá e aí você segmentou a sua palavra lá curso de inglês e aí ele falou para você Ah, legal, vai aparecer para 200 mil pessoas e aí esse cara, legal, meu curso vai aparecer para 200 mil pessoas só que a gente tem que pensar aqui, por exemplo ele está me informando a renda média dos setores Então, se eu tenho um produto que é para classe A eu tenho que ser bem segmentado eu tenho que marcar raios de ações micro raios de ações por quê? Deixa eu dar um zoom aqui quando eu coloco aqui um raio grande de ação eu estou pegando também se eu quero vender, por exemplo cursos de inglês online meu curso de inglês é mais caro do que meus concorrentes eu vou lá e anuncio um raio grande que pegue a Rocinha só na Rocinha aqui eu estou falando com mais de sei lá são quase são 150 mil habitantes eu acho então se você quer ah, vou pegar a região aqui da Zona Sul e Barra e aí você pega todo esse raio aqui estou falando um raio um raio de ação já bem específico a maioria das pessoas pegam um raio grande e aí falam com todas essas manchinhas aqui que não querem não são potenciais clientes e aí o que você está fazendo isso? uma pessoa que está aqui em Nova Iguaçu em Duque de Caxias que ganha 400 reais 500 reais 600 reais por mês você está botando o anúncio o seu anúncio está aparecendo para ela porque ela em algum momento ela deve estar procurando ela procurou lá está procurando curso de inglês de repente no Senai no Sebrae algum curso de inglês grátis para fazer no YouTube algum outro tipo de curso de inglês que não é o seu o seu é o custo o que ela ganha por mês então e você está pagando 2 reais 3 reais 5 reais por Google 15 reais por Google para aparecer para aquela pessoa para aquela pessoa entrar no seu site e ela ver que seu site seu produto não serve para ela então esse é um é um é um das grandes dos maiores erros de quem anuncia aí pela primeira vez aí coloca lá não eu tenho um produto digital e eu vou aparecer para o Brasil inteiro e eu vou aparecer para o Brasil porque eu sei que o meu público-alvo é só de 25 são mulheres de 25 a 45 anos e é o público é muito bem segmentado eu tenho um produto que é só para mulheres de 30 anos mas eu vou botar para o Brasil inteiro que é um curso para essa faixa etária quer dizer cara você dá esse tiro você joga essa bomba atômica tentando atingir o Brasil inteiro e aí você joga seu dinheiro praticamente no ralo porque você está aparecendo para as pessoas que você não são potenciais clientes e aí cada negócio e aí essa ferramenta eu vou passar o link para vocês também quem quiser se cadastrar mas é uma ferramenta que assim eu utilizo direto também igual o Google Trends sempre que eu for vou configurar algum anúncio tenho várias várias informações aqui de dados demográficos dados do censo dados do Brasil são dados oficiais tamanho da população então aonde que eu vou anunciar eu vejo aonde está concentrado a maior parte das pessoas com determinada renda e deixa eu ver a expectativa de vida como é que é a expectativa de vida nessa nessa região legal a expectativa de vida é de 75% de 75 anos eu tenho um produto para idosos eu tenho um produto para jovens como é que é a pirâmide etária nessa população nessa cidade eu quero abrir um produto eu quero expandir meu negócio de chocolate em Maricá será que tem pessoas que nessa na faixa etária que consomem produtos veganos isso aqui é uma fonte enorme rica de informação para vocês pesquisarem sobre os negócios de vocês vamos lá o Google abriu eu vou criar nova campanha antes de eu criar nova campanha desculpa vamos lá isso aqui que eu quero que vocês pesquisem depois façam exercício em casa quem tem conta no Google Ads que é ferramentas de configurações aqui no menuzinho em cima quem já tem conta no Google vai vir uma uma chavezinha de filho de sei lá como é que de rosco isso aqui vai vir uma ferramentinha planejador de desempenho planejador de palavras chaves planejador de palavras chaves eu tenho duas opções aqui ver o volume e descobrir as novas palavras vou descobrir novas palavras primeiro então vamos usar alguém de exemplo quem quer ser usado de exemplo quem tem já investiu em Google Ads ou tem vontade eu já fiz pode ser Rafael pode ser fala aí quem falou Lia pode não faz vamos tentar todos então vamos lá Lia falou primeiro desativou o microfone não está aberto aqui também meu Ads está aberto então vamos tentar todos aqui um pouquinho rápido Lia é plano odontológico não é Lia plano odontológico aqui seria interessante você já tem site não já Lia fala pra mim qual é o seu site construvente .com.br o que ele está me dando agora de informação que o plano odontológico além dessas pessoas que procuraram o plano odontológico elas também procuraram sobre o plano odontológico com acento plano dental convênio odontológico plano dentário plano odontológico preços e aqui a média de pesquisas mensais então plano odontológico tem muita pesquisa entre 10 mil a 100 mil pesquisas por mês alta concorrência lance mínimo e máximo lance mínimo o mínimo que pagaram lá de 2 e 14 que o anúncio apareceu lá na primeira página do google e quanto que a pessoa está pagando no máximo no leilão lá aquela pessoa eu boto 20 reais por dia se você botou 20 reais por dia o seu anúncio vai aparecer vai ser clicado lá por quatro pessoas se der no lance mínimo lá seu site pode ser clicado por até 10 pessoas e aí o que a gente vai fazer aqui é analisar quais palavras chaves pensando naquela nossa curva de adesão lá na nossa curva no nosso funil de vendas na jornada do consumidor como que o cara na decisão de compra na hora que ele decidiu contratar um plano odontológico o que ele procuraria ele procuraria plano odontológico preços eu trabalharia eu jogaria aí o cara que já está procurando ele já está pensando ele já definiu que ele precisa de um plano odontológico agora ele já está numa curva já de comparar preço ele já está mais evoluído do que o cara que está procurando ainda plano odontológico o cara que está no plano odontológico ele está muito abrangente ainda ele está pesquisando soluções ele está muito ainda abrangente e aí olha vamos lá vamos trabalhar você tem um plano familiar odontológico familiar vamos trabalhar essa palavra chave aqui que ela está com baixa concorrência está num preço mais baixo e se você tem um produto específico para essa galera vamos trabalhar um anúncio para essa galera aqui que às vezes por exemplo acho que eu fiz uma simulação uma vez de plano e chegou a dar acho que não foi plano de vida ele chegou a dar 14 reais a palavra chave e aí ela colocou ela era plano de vida para construção para empresas de construção para a construtora que é um produto específico dela aí a palavra chave caía para 3 reais ela falou vamos vamos investir aqui nessa palavra e você já é segmentado você já tem um produto específico a gente não concorre lá ficar batendo cabeça com os grandes lá disputando a palavra chave alta e a gente ganha e aí cada um vai fazer a sua análise aqui deixa eu fazer uma simulação rápida com cada um Rodrigo especializado em direito de que? seu áudio está 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 fardo seu áudio está seu áudio está desativado pronto deixa eu te mandar aqui um print da minha tela que eu estou mas você botou o que? direito trabalhista direito tribunal botei uma porrada é mas esse é que é o problema principalmente advogado advogado eles têm o escritório e eles atendem todas as áreas aí eles quando eles querem anunciar eu faço direito ah mas e aí qual a área não atendo tudo só que o cara só que o cara que está procurando é mas não pode botar mais de uma palavra sabe advogado cílio família pode 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 a gente pode tudo agora vai dar certo é outra coisa né é Rodrigo mandou a coisa dele que ele botou lá direito cível direito familiar direito trabalhista o que que vai acontecer é é a pessoa que está procurando que ela tem um problema trabalhista ela o que que ela coloca no google o que que ela coloca no google o que que ela vai colocar no google advogado trabalhista advogado trabalhista é advogado trabalhista agora você acha que é o mesmo público alvo o advogado quem está procurando direito familiar é o mesmo público alvo pode ser pode ser direito de família é o mesmo cara que está procurando direito tributário o tributário não mas tributário eu não botei e é o mesmo do cara criminal e do mesmo cível pode ser pode ser pode ser pode ser que em algum momento da vida ele possa se tornar o seu cliente né mas aquele momento que ele está procurando cara olha só foi mandado cada campanha tem que ser um tema chave vamos dizer assim né palavra chave é assim meu irmão o seu anúncio ele tem que ser configurado assim olha botei por exemplo aqui direito trabalhista direito do trabalho escritório de advocacia trabalhista direito do trabalho advogado do trabalho direito do trabalho se eu colocar qualquer palavra chave aqui fora do direito e aí como vai ser o meu anúncio a hora que eu apareci lá no google direito do trabalho ou melhor vou botar lá advogado trabalhista direito do trabalho apareceu aqui anúncio os livros é mas seria advogado trabalhista não vou ter que advogado trabalhista se eu tenho problema vou botar lá advogado direito do trabalho e aí eu tenho já anúncios escritórios de advogado quem está no google maps e conteúdo ou anúncio quem está anunciando e aí você bota lá escritório especializado em direito do trabalho direito civil familiar constitucional militar ambiental fazemos resolvemos qualquer problema em Brasília e aí logo embaixo aqui você tem o seu concorrente que ele botou assim ó advogado advogado do escritório do trabalho interóis são Gonçalo de Anil Bacal pague somente se ganhar consulta grátis com os melhores edificados do trabalho pague somente para advogado do trabalho do Rio anúncio ruim ainda para mim tá trabalhamos com comprometimento autoconsciente soluções éticas quem tá procurando algum problema realmente ele vai ler isso aqui ó quem é advogado do trabalho aqui advogado trabalhista somos especializados em direito do trabalho eu vejo que um cara de um direito um escritório especializado em muita coisa não é minha solução que eu quero eu quero um cara que é especializado em direito do trabalho mas beleza achei direito do trabalho aí beleza esse cara aqui ele pode atuar em outras coisas entendeu mas não tem como eu só fazer divulgar de uma parada só então vai ficar limitado entendeu a não ser que faziam campanhas né então cara exatamente você não adianta você querer atingir todo mundo não adianta você vai jogar seu dinheiro fora não vai digo assim é ter uma divulgação genérica e outras não e outras é aí você tá falando assim claro eu quero aparecer como escritório de advogacia em águas claras é isso não escritório de advogacia é de distrito federal em Goiás então olha a quantidade de advogado de escritório de advogacia de concorrente que você tem e pessoas que estão respondendo a dor do cliente ali na hora se eu tenho um problema se eu fui preso agora cara advogado criminal eu tenho urgência eu não conheço ninguém eu vou lá cara é advogado criminal eu não vou procurar um escritório de advogacia você entende isso? não entendi já mas você entende que nesse meu caso não existe essa especialidade é um escritório que atende né é mais que eu entendi o que você falou eu concordo não estou discordando não mas aí assim se eu for fazer uma divulgação do escritório especificamente ou vou ficar fazendo né por especialidade então vamos lá lei de Pareto 2080 quem é o seu principal qual é o seu principal negócio dentro do seu escritório os outros meu irmão provavelmente você tem lá 5, 6, 8 especialidades cara o que que leva o escritório hoje? é um nome do cara na verdade na verdade qual é a porta de entrada de cliente? qual é a porta de entrada de cliente? indicação 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 pessoa pessoa ninguém assim Lucas calma aí são minutos dificilmente as pessoas procuram contrato advogado procurar pela internet cara se fosse difícil é muito luxo no Google se fosse se fosse difícil não tinha tanta insulina não tem mas a maioria vem de boca a boca e vai tem de tudo tem de tudo entendeu? no meu caso quando você for anunciar seja no teu médico geral é mais ou menos isso tá aí é clínico geral é quando eu tenho eu não sei pra que médico que eu vou eu vou pro clínico geral eu vou pro hospital né eu vou pro mas quando você sabe o médico você vai muito na especialidade eu vou eu vou procurar dermatologista eu vou procurar o neurologista eu vou procurar é o pediatra eu não vou se eu tenho se eu não sei pra quem eu vou no hospital né é mas se você tem uma especialidade cara tem que anunciar se for botar qualquer investimento em anúncio seja específico não tem que ativar pra tudo que aí você vai acabar gastando o seu dinheiro porque o cara que tem o problema aí vai você tem que segmentar lá na hora dos seus anúncios você vai ter que botar lá pessoa persona quais são os interesses não são as mesmas pessoas o cara que tem um problema ele pode até ter em algum momento da vida dele lá um outro problema da empresa dele também tá passando por vai precisar de um advogado e o seu escritório ter a solução mas quando você for anunciar você tem que ser muito específico posso fazer uma pergunta por favor ali por exemplo nesse caso dele que ele quer colocar várias especialidades dentro do direito o Google ele quando a pessoa digita direito trabalhista ele não vai dar preferência pra quem tiver só o trabalhista ou não? vai ser leilão o Google vai ser ele vai dar uma preferência pra quem porque esse cara que botou só o direito trabalhista ele tá falando pro Google assim olha são números é estatística olha eu tenho 100 reais eu quero que esses 100 reais apareça só pra quem digitar direito trabalhista tá? então se tiver 100 pessoas se tiver 102 pessoas pesquisando esse anúncio vai aparecer pra essas 100 pessoas o que o Rodrigo vai fazer é pegar esses 100 reais dele e vai falar assim a Google eu tenho 100 reais e eu tenho 5 atividades eu tenho direito trabalhista tributário criminal ambiental e familiar e o Google vai fazer é jogar assim ele vai pegar 20 reais e vai botar no trabalhista 20 reais em um 20 reais em outro 20 reais em outro e 20 reais no outro mas ele pode fazer 5 anúncios diferentes pra cada especialidade pode pode aí você tá falando no carrossel de anúncios certo? isso é que faz tempo que eu fiz isso mas eu lembro que você pode fazer vários anúncios na mesma campanha isso só que isso é aleatório é o teste AB o anúncio o Google vai fazer assim olha pra essa pessoa aqui pra fulana de tal pra Lia moradora de São Paulo faixa etária tal classe média tal eu vou botar esse anúncio que ele determinou qual foi a frase foi você está procurando um advogado trabalhista na região de Águas Claras e Goiás distrito federal achou a solução pronto esse é o anúncio A aí ele vai configurar o anúncio B se você está procurando você foi preso tem algum problema com a polícia está precisando de um mandato de soltura urgente escritório especializado só que esse anúncio que ele botou pro direito criminal ele pode aparecer pra quem está procurando sobre direito trabalhista porque ele ele fez um samba do crioulo doido no anúncio dele quando eu fiz faz muitos anos faz uns 5, 6 anos que eu fiz no Google tinha palavras-chave pra cada anúncio não então tudo bem aí é pra cada campanha deve estar confundindo a palavra então não pode fazer várias campanhas sim poder pode mas cada campanha tem que ser segmentada tem que ser uma campanha pra direito do trabalho uma campanha pra direito criminal uma campanha pro direito ambiental por quê aí assim dentro dessa campanha eu posso ter variações de anúncios de mensagens diferentes de variações de palavras-chave diferentes mas vão ser verbas diferentes também então deixa eu voltar aqui criar uma campanha aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando aqui eu crio uma campanha dentro dessa campanha eu tenho os tipos de anúncios e aí eu posso criar vários anúncios dentro dessa campanha eu posso criar um anúncio de vendas um anúncio pra capital lead um anúncio pra tráfego do site um anúncio pra reconhecimento de marca então isso aqui que eu queria passar pra vocês deixa eu voltar um pouco aqui antes deixa eu continuar aqui senão vai demorar a carregar a ferramenta a gente já tá com 7,50 já eu nem falei de face ads e insta ads ainda pra vocês vamos lá o que eu quero importante pra vocês aqui quando vocês forem anunciar no google vocês tem essas opções aqui de vendas de captar leads tráfego no site considerar produto ou marca e alcance reconhecimento de marca aplicativo não cabe o caso visita lojas locais e promocionais acho que também não cabe ao caso de vocês aqui então o que que eu recomendo se vocês forem criar um anúncio aqui leads tá porque eu quero que a pessoa entre no meu site e ela deixe pelo menos uma informação ou é o celular ou o telefone dela e aí eu só vou pagar o google se eu obter essa informação então eu fui jogar pro google ó eu só vou te dar um real cara se esse cara entrar lá no meu site preencher o formulário entendeu porque aí é diferente de eu jogar aqui pro cara eu vou te pagar 20 centavos pra pessoa entrar no meu site você pode ter 200 pessoas entrando no seu site e ninguém te dando um formulário um botão de contato dando informação você vai ter pessoas entrando no seu site saindo do seu site entrando no seu site saindo do seu site tá então quando você pede o google um comprometimento assim maior eu falei cara eu vou pagar até um pouquinho a mais que aí também são leilões aqui vão variar vão variando também tá então as pessoas geralmente aqui é mais barato e aí por isso que as pessoas às vezes se enganam ah eu fiz um teste aqui e tráfego no site tá dando 10 centavos é poxa então e aqui tá dando um real beleza eu prefiro pagar um real pra cada e-mail do que pagar 10 centavos um real pra 10 pessoas 20, 100 pessoas que entraram no meu site e não fizerem nada tá e pra quem tem algum ponto de venda dentro do site e aí o ponto de venda é o e-commerce o pessoal da Vegano tem um e-commerce de chocolate pra quem tem por exemplo curso de inglês pode ter lá a inscrição do curso online a inscrição de um evento online o plano o plano odontológico pode ter um botão lá de de conversão também de agendamento de serviço ou de fechamento do serviço online o Rodrigo o doutor o doutor Rodrigo também pode ter lá o e-commerce dentro da site dele lá ele pode botar lá o que for venda pra ele quem entrar no meu site e marcar uma consulta comigo e fizer esse agendamento aqui dessa consulta aqui isso é uma conversão de vendas pra ele então ele pontua isso pro Google quem fizer a inscrição online ou entrar em contato com ele por telefone e ficar esse contato tem que ficar pelo menos mais de um minuto por telefone pra se contar numa conversão então marquem sempre leads ou venda tá no marco principalmente consideração de produto e marca e alcance é pra marcas grandes a Coca-Cola que investe pra aquele anúncio a pessoa pesquisou água vai aparecer o site da Coca-Cola ele quer reconhecer marco pra uma empresa que tá sendo lançada uma marca nova uma Avon que tá lançando um site novo pra galera que tá começando vendas e leads tá e aí venda eu vou ter opção de rede de pesquisa rede de display shopping vídeo smart e discovery shopping é o shopping do Google então por exemplo chocolate vegano pode anunciar no shopping que aí já são as pessoas que estão procurando lá sobre o chocolate já tem o hábito de procurar um produto no shopping do Google seu anúncio vai aparecer lá exatamente na hora da decisão da compra agora o resto aqui eu anunciaria na rede de pesquisa rede de vídeo vai ser no YouTube pra quem vende um curso pra quem vende tem algum pra quem quer aparecer no YouTube automático não recomendo porque aí o Google vai pegar o seu dinheiro e vai começar a fazer esses testes vou botar dez pessoas aqui sete pessoas aqui enfim pra iniciante pra quem não sabe nada 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 pode ser que funcione tá se tem Rafael tem nada tem noção tem menor ideia trabalha aqui no smart que aí o Google que vai usar a inteligência artificial dele pra configurar o seu anúncio você vai botar quinhentos reais mas aí você vai ter que dar um período pra ele também de pelo menos uns vinte a trinta dias de anúncios rodando direto não adianta você botar cem reais num dia você vai jogar fora você tem que deixar esse anúncio rodando durante um tempo pra inteligência artificial do Google entender qual pra quem o anúncio que ele bota converte pra quem ele bota não converte e começar a colocar o seu anúncio pro perfil que mais converte mas pra gente aqui mais uma vez eu recomendo rede de pesquisa porque é é a rede de pesquisa do Google é a página de pesquisa principal do Google onde a gente bota lá pergunta qualquer coisa lá pro Google aquela rede de pesquisa tá e aí meta a gente precisa mais uma vez falar qual é a meta que a gente quer eu recomendo sempre aqui ligações telefônicas tá porque a gente tá pagando aqui pra converter a gente tem que ser assertivo a gente tem que né nossa verba é é é é bem limitada então assim o que que eu vou fazer quando você bota recurso ligações telefônicas primeiro uma coisa que vai acontecer seu anúncio só vai aparecer pra quem tiver procurando no celular pra ter a opção da pessoa ligar direto ligando pro seu anúncio tá porque é só vai converter só vai contar pro Google como conversão esse telefone que a pessoa ligou essa essa chamada durou mais de 30 segundos por um minuto eu depois eu confirmo pra vocês mas eu acho que é depois mais de 30 segundos um minuto não tô lembrando agora o certo mas é isso é tudo mapeado tá isso tudo ferramenta é digital pessoa clicou no seu anúncio botou no ligar você atendeu não fulano não trabalhamos com esse curso tchau essa ligação durou 10 segundos não conta como ligação como conversão pro Google essa ligação durou mais de um minuto quer dizer que você ficou bastante você tá respondendo as perguntas tá tirando dúvidas respondendo contornando objeções o Google vai entender que isso é uma conversão de ligação uma conversão de vendas e ele vai entender olha vai tirar 5 reais do seu anúncio se você pagou por conversão de ligação essa ligação se converteu pega aqui se você pagou por visita ao seu site aí você tem dois sites por exemplo eu tenho eu posso pagar para as pessoas que acessarem o marketing médico digital ou eu posso pagar para as pessoas que acessaram o meu próximo curso é o workshop e aí eu vou copiar é esse endereço aqui e vou colocar lá no Google e não o anúncio o meu endereço principal e é mais uma coisa mais um dos grandes erros aí que as pessoas fazem por quê? eu quero que a pessoa entre no meu carrinho de vendas eu quero que elas visitem a minha loja eu quero que elas façam eu quero ação marketing é a ação de vender é a ação de criar mercado então o que a gente quer aqui é criar uma ação eu quero que as pessoas se a gente bota aqui para pagar para ela entrar no meu site poxa legal ela entrou no meu site entrou lá bacana poxa não é isso que eu estou procurando e aí ela entrou no meu site saiu sem fazer nenhuma ação e eu paguei o Google um real quinze reais enfim duzentos reais quinhentos reais e aí é onde as pessoas voltam para mim ah Rafael já investi em Google e não dá certo já investi em Google e gastei meu dinheiro já investi em agência e torrei meu dinheiro fora por quê? as agências vão fazendo muita coisa também no automático e ver videozinho no YouTube de como criar um anúncio e sai fazendo sem pensar então assim todo 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 campozinho que tiver disponível no anúncio aqui ele tem que ser tratado com 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 inteligência com segmentação com 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 algum objetivo tá Rafael deixa eu só te perguntar uma coisa por aí tem algum lugar que a gente converta em ir para o whatsapp ou não? ainda não ainda não tá é eu acho até que são provavelmente mais tarde vai ter assim como o facebook o instagram ele não tinha o botão do whatsapp né aí depois o marco comprou o whatsapp e agora já tem o botão do whatsapp é o que você vai ter é a opção de mensagem no facebook nos anúncios no facebook você vai ter a opção de anunciar e mandar whatsapp tá pra fazer contato pelo whatsapp no instagram tem a opção do whatsapp mas no google vai ser ligar acho que vai ser só ligar não vai ter nem mensagem tá ele vai exatamente medir a conversão é nesse tempo de ligação aí a gente avançou aqui já definimos mais ou menos o que a gente quer de campanha aqui vocês vão criar um nome só pra organizar tá é só pra isso aqui é nome nome interno já tô acabando tá gente eu quero só passar pra vocês a importância aqui de palavras negativas nem que eu vou conseguir chegar lá se eu não configurar o o anúncio todo não vou conseguir não vou conseguir tentar rápido marcar qualquer coisa aqui ó vamos lá coisas importantes que eu falei pra vocês é segmentação de local não marquem um local um local grande uma cidade um estado marquem tentem ser mais assertivos e trabalhar com raio menor tá então vou botar aqui Niterói só pra ter uma e aí tentem trabalhar aqui com o mínimo possível desse raio por quê por exemplo principalmente região aqui do Rio São Paulo provavelmente também tem se eu colocar aqui no Rio a gente sabe que em Copacabana ou Niterói aqui se eu marcar um determinado raiozinho aqui eu vou eu vou atingir a zona sul mas não mas se eu botar um raiozinho de seis quilômetros eu atinjo a favela então eu não quero aparecer ali na favela então eu vou diminuindo meu raio de ação aqui eu vou mudando ele até atingir aonde o meu público tá e aí pra isso eu vou utilizando esses mapas também pra por quê pra mim aqui é importante porque eu acabo segmentando o anúncio de que é cara o cara tá lá em pau mas eu não conheço nada aqui pro Rio pra gente é fácil sei onde tá a zona sul e a zona norte né agora se for configurar um anúncio lá em Campinas em São Paulo que eu não conheço muito em Minas Gerais é grande em Brasília Tocantins então a gente precisa de dados eu por isso utilizo muito essa ferramenta aqui pra pra analisar onde que eu vou anunciar e ser mais assertivo tá é idiomas idioma pode deixar em português e inglês público alvo aqui vai ser aquela parte que eu falei pra vocês que é importante a gente preencher e conhecer a nossa persona é saber quais são os interesses dela tá e aí eu eu coloco essa parte aqui de de segmentação tá e aí eu vou procurando aqui quem são quem são os meus clientes qual é o status pariteral qual é o status civil qual o grau de ensino de estudo né qual o emprego dele qual o setor se eu tenho todas essas informações olha então assim cara vamos lá se eu tenho um produto de odontológico especializado pra pessoas pra profissionais da construção civil cara eu vou pegar aqui ó setor da construção eu vou abandonar o resto todo e vou mandar um anúncio olha texto lá específico vou definir aqui o mínimo eu acho que é 20 reais por dia deixa eu ver se ele me dá aqui a informação agora deixa eu tentar aqui 10 mas eu acho que o mínimo ainda são 20 reais por dia deixa eu ver se vai abrir aqui bom acho que não tá com o mínimo não aqui é é o que eu falei pra vocês dependendo da estratégia mas vamos lá ou conversão ou clique tá conversão é um pouquinho mais complicado de configurar que eu vou precisar de colocar o telefone depende do site de vocês se o site de vocês tiver botão de conversão também se o site se o telefone de vocês é clicável ou não então antes de anunciar a gente tem que dar uma olhada no site porque não adianta se eu anunciar pra ligar e a pessoa chega no site e não tem um botão de ligação no site não tem ligação conversão ela não vai converter nunca extensões de link deixa eu tentar passar isso aqui pra ver se não escolhi local não tá Brasil mesmo pronto vou colocar qualquer coisa aqui pra passar com o nosso palavra-chave dois não sai não sai não sai não não Então, aqui que a Lia estava falando, eu posso criar dentro de uma campanha, eu posso criar dois, três tipos de anúncios. Então, eu posso ter lá os anúncios lá que o Rodrigo falou e aí você vai escrever um texto, botar uma página. Vai de novo escrever outro texto e outra página. Só que o Google vai randomizar isso aqui, ele vai pegar seus R$100 e ele vai randomizar também esses anúncios. Ele vai botar hora vai aparecer esse, hora vai aparecer esse, para aquele público lá que você marcou. Então, é melhor a gente criar uma campanha para cada tipo, para cada público-alvo. Salvar. Gente, eu vou te, eu vou falar para vocês o negócio, essas ferramentas é de fuder, desculpa o palavrão aqui, meninas. Mas é de ferrar qualquer um. Eles mudaram o lugar das palavras negativas aqui, não está mais aqui. E eu leio até agora. Oi? Eu acabei de ver isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acabei de ver. Cara, eu fiz isso há 15 dias atrás com a Rita, estava numa configuração, você lembra, Rita? Achei. Impressionante. Impressionante. Achei. Vamos aí. Deixa eu procurar aqui, porque eu estava com um olhar e agora abandonou tudo. aqui. Aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver por aí. Achou? Pois é, mas o seu está parecendo diferente para mim. Não estou entendendo porque que o meu mudou de configuração. Deve ser que minha conta é profissional. Aí é beta. Eles sempre mudam o meu primeiro para mudar o dos outros. Bom, eu vou achar essa palhaçada aqui e mostro para vocês depois no individual. mas eu já passei isso para a Rita. A gente tem a parte lá, o Rodrigo já achou também. É o que eu falei para vocês lá no início. Parte de palavras negativas, o que a gente vai falar? Por exemplo, a Lia Plano Odontológico lá, qual o seu principal concorrente? Plano Odontológico Bradesco. Vamos lá. A pessoa, quando está procurando Plano Odontológico Bradesco, se você botou a palavra-chave lá, Plano Odontológico de forma abrangente, e aí aquela parte de coach, entre colchetes, não sei se vocês já viram isso também, de escolher as palavras-chave, a gente pode escolher, colocar entre colchetes, entre chaves, quer dizer que a palavra é específica ou não. e aí quando eu eu falo sobre o eu quero aparecer para Plano Odontológico, aí eu, se a pessoa botou lá Plano Odontológico Bradesco, pode ser que meu site apareça para essa pessoa e eu acabe pagando para o meu site aparecer para uma pessoa que está muito, ela já está procurando Plano Bradesco, eu não quero concorrer com Bradesco, eu não quero concorrer com isso, eu quero, é aí que eu vou lá no Palavras Negativas e vou falar para o Google, olha, quem procura botar a palavra Bradesco ou Plano Odontológico Bradesco, eu não quero aparecer, porque não quero entrar nessa briga, às vezes a Mil e a Bradesco, um faz isso com o outro, um anuncia de propósito no concorrer, no coisa do outro, mas aí é aquele anúncio também que ele vai colocar lá, briga de preço, ele vai falar em dez vezes e aí vai ficar um brigando com o preço do outro, mas eu acho que não é a briga que a gente tem que entrar aqui, então... E não é nem isso, desculpa te interromper, na época que eu fiz, eu queria entrar nessa briga, era uma época em que tinha menos concorrência, o problema é que as pessoas, às vezes, quando digita Plano Odontológico Bradesco, ela não quer comprar, às vezes, às vezes ela quer procurar rede credenciada, ela quer procurar o telefone, porque ela já é associada deles, então é um associado que você não pega. Perfeito, exatamente, não é aquela informação que é a curva, assim, ele está em outro momento, o cara que está procurando Bradesco, ele já é cliente, ele não está procurando sobre a solução de quem não tem plano odontológico, ou está procurando a solução de plano odontológico, eu falo para o Google que eu não quero aparecer, então, curso de inglês é a mesma coisa, olha, eu não quero aparecer para quem procurar sobre curso presencial, se eu sou com curso online, quem procurar sobre curso de inglês presencial, eu não quero aparecer, eu não quero nem aparecer para quem procurar curso de inglês, eu quero aparecer para quem procurar específico curso de inglês online, eu quero ser bem específico, porque eu não quero concorrer nacionalmente, eu quero ser muito, enfim. E aí, cada negócio, cada anúncio, a gente tem que pensar nessas palavras negativas também e configurar da melhor forma, né, sempre pensando nas estratégias, nas ações, o que vai fazer, para não gastar, para não jogar dinheiro fora. Na época que eu fiz, eles tinham um telefone que eles te davam suporte, eles te orientavam. Ainda tem, será? Olha, vou te falar que eu não sei, porque eu não tenho, sei lá, desde 2012, 2011, que eu tenho conta no Google. No Google Ads. Então, que era Google AdWords ainda. Eu fiz AdWords. AdWords, né? Mudou tempo. uns, dois, três aninhos, mas enfim, do Google é isso. Deixa eu mostrar para vocês as palavras-chave, mas depois eu mostro o individual com cada um. Vou voltar lá para a apresentação. Facebook, também vou rapidinho também, tá, gente? Só esse slide, tá? Ah, eu já termino. Quando a gente for para o Facebook, Facebook e Instagram é praticamente a mesma coisa, a mesma ferramenta, a gente vai definir só de onde que a gente quer aparecer o nosso anúncio, tá? E aí, a mesma coisa que eu falei para vocês lá do Google. o que que eu peço, o que que eu recomendo aqui? Se for anunciar para configurar de receber ligações ou receber mensagem. Por quê? Se usar, obter mais visitantes que usem aquele site que seja uma subpágina, uma página de compra, uma página específica, né? De contato. Por quê? Se a pessoa entrar no nosso site, se a gente disser, ah, eu não sei minha taxa de conversão, as pessoas entram no meu site a cada 100, eu não sei quantas compram. Então, não faça isso. Agora, não, cara, eu sei que no meu site a taxa de conversão é altíssima, 50%. Cada 10, duas pessoas que entram no meu site, uma compra o meu produto. É muito, o meu site é muito eficiente. Aí, ok. Aí a gente investe aqui. Porque aqui o anúncio vai ser mais barato. Agora, se o seu site ainda não é muito eficiente, não está muito bem testado, e a gente vai testar isso no orgânico, né? Se é 50, 100 pessoas entram no meu site sem eu pagar e tantas entram em contato comigo, tantas compram o meu produto, esse número eu preciso jogar ele para os anúncios. Então, cara, se de forma orgânica, de graça, as pessoas 100 entram e uma compram, cara, se eu anunciar para mil, 10 vão comprar. Aí eu tenho que analisar, é o ROI. Se eu anunciar para mil, eu preciso gastar 500 reais, mas o meu valor do meu ticket médio, o meu produto é 100 reais e eu preciso vender, eu vou vender só para 5 pessoas, eu vou empatar, não vale a pena. Ah, não, mas o meu ticket médio é 500 reais. e se eu vender para 5 pessoas, eu vou debater 2.500. Ah, legal. Se eu investir 500 e eu ganho 2.500, não tem operação na bolsa, não tem investimento nenhum no mundo que dê esse retorno. Então, utilizem, para começar, ligações e mensagens. Por quê? E negócio? Cara, você quer receber ligação, você quer receber negócio, você quer receber leads, você quer receber pessoas interessadas em fechar negócios. E, mais uma vez, o Google, o Facebook aqui agora que a gente já está, o Facebook vai pegar seus anúncios e ele vai começar a mandar para algumas pessoas, algum perfil de pessoas que já tem por hábito clicar e ligar para anúncios. Então, cara, vou anunciar um curso de inglês, o Google, o Facebook, ele quer que o seu anúncio apareça para aquela pessoa que já tem o hábito também de clicar em anúncio e ligar. ele não vai botar o seu anúncio para aparecer para uma pessoa que não tenha esse hábito. E mensagem é a mesma coisa. E, obtendo esses contatos, mais chances vocês têm de fechar o negócio do que a pessoa simplesmente entrar no seu site e sair. É aí que você falou que tem WhatsApp? É, é, no Facebook. E aí, provavelmente, pode ser que não esteja aparecendo aqui porque esse print deve ser de 2018, mas agora já tem, já está, vou até atualizar essa apresentação, mas já tem a opção inclusive ir lá de você até não, sem ser no seu anúncio, de você configurar o botão principal do seu Facebook. Não sei se você já fez isso. Não. No botão, aquele botão principal que fica lá no Facebook, a pessoa te enviar uma mensagem, receber ligação, receber uma mensagem, entrar no link, curtir, compartilhar, você pode configurar agora por mandar uma mensagem direta para o WhatsApp. Depois também, se quiser, eu te ajudo isso lá no individual. Beleza? Eu utilizo aqui de ferramentas do Facebook, Facebook Business e Facebook Creator, tá? São as duas ferramentas que eu utilizo para fazer a gestão dos anúncios. eles vão me dar todas essas informações de cadastro lá do anúncio, eu vou precisar de colocar título, URL, para onde que eu quero que esse site, que esse anúncio migre, vai me dar o potencial de quantas pessoas vão ser atingidas, quantas podem clicar no link, qual orçamento, vai definir seu orçamento diário, e aí aqui marcar, definir o seu público alvo também. Aqui é sempre legal você definir um público, editar um público, e aí vai ser o anúncio seu, o público, você vai ter a parte de interesses lá, de configurar os interesses também, então, cara, eu só quero que o meu anúncio apareça para moradores do Rio de Janeiro que estudaram medicina e que tiveram e que entraram no site do CFM, do Conselho Regional, do Federal de Medicina, eu consigo dizer isso para o meu anúncio do Google na hora que eu vou divulgar algum produto, então, você sendo muito específico, você pega o seu dinheiro e você é muito assertivo, se você é muito genérico, você pega o seu dinheiro e distribui para o Google e ele evapora. Essas são algumas ferramentas que eu uso para fazer o gerenciamento do Facebook, e aí, para quem tem loja virtual, chocolates, vegano, é legal ter esse workplace by Facebook que você pode cadastrar os seus produtos aqui, tá? quem vende curso ou quem faz vídeo e produção de conteúdo, o Facebook, ele está monetizando agora os vídeos, por exemplo, o Rodrigo, que quiser fazer, dar uma aula sobre direito tributário e ele botar esse vídeo lá no Facebook, esse vídeo vai ter agora a mesma monetização do que o YouTube, então, se um milhão de pessoas visualizarem esse vídeo lá no Facebook, vocês também são monetizados por esse, igual já são lá no YouTube, tá? Aí, para gerenciamento de anúncio, eu utilizo essas três aqui, que é o creator e o business e o gerenciador de anúncio, aí é como agência, tá, gente? Escolham uma dessas três, eu utilizo as três porque, e essa aqui eu ainda utilizo para analisar os dados, mas é maníaco de dados, tá? Não precisa usar todas essas não. E, bom, eu ia passar agora o Instagram com vocês, aí eu abro o meu Instagram, mas está muito, já estou muito estendido e aí quem tiver um pouco mais de dúvida no Instagram, eu abro depois no individual, a gente mostra como anunciar, eu faria agora como anunciar no Instagram direto pelo telefone. E aí, como é que vocês estão? Estão cansados? Querem deixar para o individual? Como é que está aí? Sabe. Então, deixa eu compartilhar aqui, E aí, vamos lá. E aí, Vamos lá, estou no Instagram. Então, antes de anunciar, a gente vai lá naquela ferramenta do NinjaLytics e eu vou analisar primeiro qual foi o meu post que teve mais engajamento no mês. Então, aqui olhando pelo Instagram, eu não consigo ter uma visualização muito boa de qual foi o conteúdo que mais deu engajamento. Enfim, vamos lá, esse aqui. Esse vídeo aqui foi o que mais... Aí falou que não tem tempo de investir em marketing digital, porque trabalha muito para a produção. Esse aqui foi o vídeo que mais deu engajamento nos últimos aqui. O que eu faria? Aí falou que não tem tempo de investir em marketing digital, porque trabalha muito para a produção. Isso eu não posso promover. Vamos voltar lá, promover uma publicação. Vamos lá, achei que é essa aqui que deu mais curtidas. Mais uma vez, o que vocês utilizariam daqui? Visitas ao meu perfil, mais acessos ao site ou mais mensagens? Abandono, se eu tenho um site bom, eu posso usar. Se não sei, eu abandono. E o mais assertivo para mim, mais mensagens. Por quê? É aquela pessoa que viu o meu produto, viu o meu anúncio e o meu anúncio, já toda a mensagem final do meu anúncio. Cara, quer saber mais sobre o meu conteúdo? Manda uma mensagenzinha para mim aqui embaixo, clica nesse link aqui. Provavelmente vocês já viram muitos anúncios desse giro por isso na internet. E aí você vai lá e clica e manda uma mensagem direta para o anunciante. Aí você tem alguma dúvida, você quer saber mais sobre o curso, quer saber mais sobre o produto. Você vai por aqui. Curso de inglês. Rodrigo, acho que nem pode anunciar agora por enquanto. Dessa forma. A Lia pode. E aí a Lia, eu usaria isso. Talvez a Choco Vegano, eu faria um testezinho, tanto para o e-commerce, quanto mensagem. Porque pode ter ainda muitas pessoas, como o ticket médio é baixo e é chocolate, não tem diferença de a gente contratar um plano, contratar um advogado, contratar um curso de inglês. O chocolate pode ser vendido ali por uma mensagem no Instagram. Pessoal, eu vi aquela cesta lá no seu Instagram, eu queria saber o preço, como é que eu faço para comprar. E ela vai entrar em contato com você aqui. Automático, não façam isso, porque vocês vão deixar o Instagram decidir por vocês o público. Ele vai fazer teste, vai usar a inteligência artificial dele. Mas, como vocês já estão gabaritados, a gente falou sobre personas, público-alvo, segmentação. Vocês estão super gabaritados. Vocês vão só dar um nome. Estou anunciando para curso de inglês adolescente. Vamos lá. Localização. Ou eu vou botar lá minha localização local. Ou eu vou botar o endereço. E o raio. Lembre-se do que eu falei. A gente precisa ser assertivo. Dá trabalho? Dá. Configure mais dois, três anúncios. Cara, Rafael, eu quero anunciar no Rio inteiro. Mas eu queria só a Zona Sul. Mas quando eu aumento o meu raio aqui, eu pego lá Meir. Eu pego Tijuca. Eu pego Rocinha. Eu pego lugares que eu não queria. Eu pego centro. Eu pego aquela região do centro que eu não queria pegar. Beleza. Faz dois, três anúncios com um raiozinho menor. Dá trabalho? Dá. Mas vocês vão ser mais assertivos e não vão gastar tanto dinheiro. Então, eu vou botar qualquer localização aqui. Ele já está me dando uma estimativa lá do público. Então, eu quero um público não muito amplo. Aqui ele vai botar, vai te dar uma targenzinha vermelha. Para você aumentar o teu público. Eu quero continuar aqui com o meu públicozinho aqui de Niterói. Não é problema. Faixa etária. Você já sabe mais ou menos a faixa etária do público-alvo de vocês. Sexo também. Feminino, masculino. E aqui que são os interesses que a gente precisa, mais uma vez, pensar na nossa persona. Quem é que eu vou aparecer? Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Vamos lá. Quem está aí ali? Lia. Está desativada. Fala aí um anúncio seu de plano odontológico para profissionais de recursos humanos. Então, gestão de recursos humanos. Human resources. Vou botar aqui. Quem teve interesse em gestão de recursos humanos já caiu lá para 5.900 pessoas. Então, em vez de eu aparecer lá para 69 mil pessoas, eu apareceria com 100 reais, com 200 reais. Eu não conseguiria atingir esses 69 mil pessoas. Mas eu tenho, cara, para essa galera aqui e para o gerente de recursos humanos, para quem teve interesse nessa ingestão de recursos humanos, ou são coordenadores, ou são profissionais dessa área, eu estou sendo mais assertivo. Então, grandes chances. Se eu criei um anúncio, um texto, a imagem, pensando nesse público, grande chance do meu anúncio converter mais. E aqui você vai definir o seu orçamento. Então, por exemplo, é o que eu falei. Primeiro, o público lá apareceu 69 mil pessoas. Você tem dinheiro para aparecer para 69 mil pessoas? Olha, 5 mil reais em 10 dias para você alcançar 10 a 25, a 24 mil pessoas. Tem esse dinheiro? Não tem. Então, a gente tem que ser assertivo. Cara, eu tenho 100 reais, eu tenho 50 reais, eu tenho... É isso aí que dá para investir. Então, a gente tem que trabalhar com o público o mais reduzido, o mais segmentado, o mais assertivo possível, focar naqueles interesses, pensar qual o interesse que meu público-alvo tem e jogar ali, tá? Avançar... Bom, agora está feito. É isso, gente. Fizemos anúncios no Google, Instagram e Facebook. Beleza. O conceito é o mesmo, é o que eu falei para vocês, conceitos básicos, a gente precisa entender que a gente tem que mandar a mensagem certa para a pessoa certa, na hora certa. Trabalhar com segmentação dos anúncios. Não adianta eu querer jogar uma bomba atômica, não adianta eu tacar a granada e achar que vai explodir, que eu vou matar todo mundo. Eu tenho que ser assertivo, porque a gente tem limitações de recursos e, quando a gente vai anunciar na internet, a gente está falando com 200 milhões de brasileiros, né? A gente está falando com a população de 7 milhões de cariocas. São paulinos são 19 milhões, né? Então, assim, a gente não vai atender todo mundo, mas a gente consegue atender aquele cara, quem é aquele cliente ideal para você. Aquele cara que está morando aqui em Taguatinga, que tem poder aquisitivo tal, que usa Mercedes Benz, que frequenta o shopping ABC. E essa galera, tem quantas pessoas na sua cidade? Vão ter 300, vão ter mil pessoas, vão ter 5 mil pessoas. Beleza. É para eles que você tem que aparecer, entendeu? Beleza? Beleza. Boa tarde, deixa eu tirar uma fotinha aqui para não sentir saudade de vocês. Ah, deixa eu tirar. Acorda aí, Rodrigo, acorda aí. Já estava deitado, botou na criança. Faz parte. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Obrigada a você. Prazer. E vamos marcar as nossas individuais, hein? Essa semana? Essa semana, para os próximos 15 dias, já podemos começar. Então, tá. Tá bom. Obrigada, Rafael. Obrigada. Obrigada, gente. Um abraço. Um descanso. Um descanso.